Música Ministério do Turismo suspende temporariamente repasses para convênios destinados a qualificação de profissionais do setor do turismo para a Copa. Governo cria novas regras para serviços de atenção domiciliar. Assinado acordo para capacitar profissionais de rádios públicas e comunitárias. E veja também. A população vai poder dar sugestões sobre mudanças nas regras para construção e reformas de presídios. Um aspecto principal é essa capacidade de insolação e ventilação que precisa ser garantida dentro de estabelecimentos profissionais. IBGE lança primeiro banco de nomes geográficos do país com informações sobre as mais de 50 mil localidades brasileiras. De qualquer lugar do país é possível acessar e pesquisar, além dos aspectos históricos, as coordenadas e a grafia correta do nome. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Boa noite. Muitos brasileiros recorrem aos consórcios para adquirir com prestações mensais e que cabem no bolso o carro ou a tão sonhada casa própria. E pensando nessas pessoas, o Banco Central aprimorou as regras de transparência no relacionamento entre administradoras de consórcios e consorciados. A decisão vai facilitar a comparação de custos e permitir que o consumidor faça a melhor escolha. Imóveis, carros ou motocicletas novinhos. Para mais de 4 milhões e 700 mil consumidores brasileiros, o sonho de aquisição de um bem passa antes pela adesão a um consórcio. Pagamento parcelado com o valor que cabe no bolso e a torcida mensal para ser contemplado pelo sorteio do grupo financeiro. Há cinco anos, tem sido assim com a psicóloga Maria do Socorro. Ela paga a parcela de aproximadamente 900 reais em 72 vezes. No fim do contrato, vai obter a carta de crédito de 135 mil reais para realizar o sonho de comprar um imóvel. Para não correr o risco de perder as economias que tinha à época, Socorro foi criteriosa na escolha da administradora do consórcio. Eu acho que tem que conhecer a empresa, a solidez da empresa. Acessar o site, pegar informações com outras pessoas que já têm uma carta, saber onde são feitas as assembleias, ir lá no local ver as assembleias. Com o objetivo de tornar mais claras as regras dos consórcios para os consumidores, o Banco Central do Brasil divulgou novas obrigações para as administradoras de negócios desse tipo. As mudanças já estão valendo. Entre as mudanças aprovadas pela diretoria do Banco Central, as administradoras de consórcios devem divulgar os custos da participação no grupo com taxa de administração, fundo de reserva e o percentual da parcela relativa ao seguro contra inadimplência. Estão proibidas de cobrar taxas e valores cobrados nas operações de consórcio com as de operações de crédito ou de arrendamento mercantil financeiro, por terem características distintas. Estão proibidas de cobrar tarifa para emissão de boletos de cobrança e carnês das operações de consórcio. Os contratos de participação em grupos de consórcio, bem como informativos, devem ter redação clara e objetiva. Os consorciados também terão direito de receber das administradoras informações sobre os deveres e responsabilidades que passam a assumir quando entram em grupos de consórcios. Para aumentar a transparência dessas operações, foi necessário instituir novas regras explicitando as exigências de transparência, de explicitação de custos, direitos e responsabilidade dos consorciados. Entre os problemas do sistema prisional no Brasil estão as condições carcerárias. Uma solução para resolver esta questão é a reforma para ampliar as unidades ou a construção de novos presídios. Para isso, o Ministério da Justiça abriu uma consulta pública para ouvir a população sobre as mudanças que devem acontecer nas regras para construção, ampliação e reforma de unidades prisionais. Superlotação, falta de espaço, pouca ventilação nas celas. Problemas que sobram nos presídios do país. As regras para construção, reforma e ampliação de penitenciárias estão numa resolução de 2005. Por isso, uma comissão formada pelo Conselho Nacional de Política Criminal do Ministério da Justiça, pelo Departamento Penitenciário Nacional e o Conselho de Secretários de Estado de Justiça, está propondo uma revisão dessas normas. E para viabilizar as mudanças, foi aberta uma consulta pública. Um aspecto principal é essa capacidade de insolação e ventilação que precisa ser garantida dentro de estabelecimentos prisionais. Outro problema grave que a gente precisa contemplar nessa diretriz uma mudança é a garantia de espaços para educação, trabalho e saúde, que também não estão garantidos em todos os lugares hoje da federação. Então, essas questões fazem com que o ambiente da prisão se torne muito mais tenso do que ele já é e acabam também fazendo com que as pessoas que vivem lá dentro ou adoeçam ou destruam o ambiente por não ser adequado à necessidade humana. Todas as unidades prisionais construídas com recursos federais deverão seguir essas diretrizes. A previsão é de que elas comecem a valer já em novembro. Uma forma de tornar menos dura a jornada daqueles que querem começar de novo. É o caso de Juliana, que mesmo presa, tem a oportunidade de estudar e trabalhar. Se eu não completar, terminar os meus estudos aqui dentro, eu quero terminar meus estudos na rua e procurar um emprego. Voltar para a minha família. Para participar da consulta, basta preencher o formulário disponível no site do Ministério da Justiça e enviá-lo até o dia 30 de setembro para o e-mail que aparece na sua tela. Os profissionais que trabalham em rádios públicas e comunitárias vão poder fazer cursos gratuitos de capacitação para atender melhor a comunidade. Para isso, o governo federal assinou hoje um acordo que vai contar com o apoio da Empresa Brasil de Comunicação, a EBC, e a Associação das Rádios Públicas do Brasil. Elas são mais de 4 mil em todo o país. Quase sempre com estruturas limitadas, as rádios comunitárias enfrentam problemas técnicos e de administração. Com os acordos assinados nesta segunda-feira pelo Ministério das Comunicações, Associação das Rádios Públicas do Brasil e Empresa Brasil de Comunicação, as equipes de emissoras comunitárias e públicas vão poder participar de programas de capacitação. As rádios e TVs públicas têm uma capacidade grande já de trabalho desenvolvido, mas querem desenvolver mais ainda, formar pessoas, formar trabalhadores para operarem os serviços. Pelo acordo, a Arpub vai ficar encarregada de mobilizar as rádios públicas e formular em conjunto com o Ministério das Comunicações os cursos de capacitação. Já a EBC vai participar da implementação, coordenação e realização dos eventos. O Minicom está se propondo a capacitar as rádios públicas e comunitárias e ele quer ter a parceria da EBC para implementar essas iniciativas. Ou seja, se amanhã o Minicom quiser fazer um curso para técnicos de áudio, qualquer coisa parecida assim, ele pedirá a parceria da EBC com seus técnicos, com sua expertise. A capacitação será nas áreas de programação, gestão, tecnologia e operação do serviço. Agora, o próximo passo é definir o cronograma e a forma de realização dos cursos. A ideia é que nos estados, as emissoras públicas funcionem como pontos de apoio para as comunitárias. Cada emissora vai assinar também, como a EBC fez aqui agora, através da sua diretora-presidente, Tereza Cruvinel, vai assinar um acordo também diretamente com o Ministério das Comunicações. Isso para que cada emissora pública em seu estado seja um ponto de apoio e de articulação para esses eventos nos seus estados. A rádio comunitária é um tipo especial de emissora com alcance de no máximo 1 quilômetro a partir da antena transmissora criada para oferecer informação, cultura e lazer a pequenas comunidades. A iniciativa do Ministério das Comunicações atende a lei de criação das rádios comunitárias de 1998. Famílias de agricultores, produtoras de fumo, vão ter uma nova oportunidade para diversificar a produção com sustentabilidade e garantia de renda. O Ministério do Desenvolvimento Agrário vai investir mais de 11 milhões de reais em serviços de assistência técnica e extensão rural. Ao vivo, o repórter Adilson Macellari tem mais informações. Boa noite, Adilson. Boa noite, Lúcia. Bom dia, essa iniciativa do Ministério do Desenvolvimento Agrário vai beneficiar 10 mil famílias de 7 estados. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Sergipe, Alagoas, Paraíba e Bahia. E para a gente saber como tudo isso vai funcionar, eu converso agora com o diretor do Departamento de Assistência Técnica e Extensão Rural, Argileu Martins da Silva. Bom, essas famílias vão receber assistência técnica para o plantio de outras culturas. Como é que isso vai ser feito? Inicialmente, os técnicos dessas instituições que serão contratadas por meio dessa chamada pública, eles vão visitar essas famílias que cultivam tabaco, vão conversar com elas, vão fazer um diagnóstico com elas da propriedade, do sistema de produção, das possibilidades de mercado, e vai ofertar a essas famílias um conjunto de políticas públicas, de crédito, de seguros, de mercados institucionais e a própria assistência técnica para si, de modo que elas possam ter uma alternativa ao cultivo do tabaco, permitindo então que elas, além do tabaco, ou como alternativa ao tabaco, elas possam cultivar frutas, olerícolas, pequenos animais, permitindo assim, mantendo ou ampliando a renda e, evidentemente, deixando uma atividade tão penosa como é cultivar tabaco. E isso porque existe uma tendência da produção do fumo aqui no Brasil começar a cair? Bom, no mundo, por conta do trabalho da Organização Mundial de Saúde, e o Brasil é um dos signatários do Tratado de Quadro, que permite ou que se trabalha para que o consumo do tabaco, ele decresça. E isso vai acontecer em todo o mundo, inclusive no Brasil, a médio e longo prazo. O Brasil é o maior exportador de tabaco do mundo, é o terceiro maior produtor, e o Ministério, então, está oferecendo essa alternativa àqueles agricultores que já pensando nisso, portanto, vai se deixar de consumir, a produção, o preço, consequentemente, também vão cair. Então, o Ministério oferece a essas famílias que, assim, desejar, que comece a alternar ou diversificar a sua produção, dando a elas novas opções, dando a essas famílias novas opções e novas possibilidades de produção e, consequentemente, de renda. Além da pessoa que consome do fumante, o fumo também faz mal para esses produtores, né? A folha, ela não é saudável para eles. É, o Ministério da Saúde divulga e sistematiza isso muito bem. A atividade do tabaco é uma atividade penosa, principalmente o processo de colheta, de secagem das folhas, e, evidentemente, na colheta tem uma doença conhecida e que o Ministério da Saúde fala bem disso, que é a doença da folha verde. A família, ao colher a folha do tabaco, a pele absorve a nicotina e traz uma série de doenças e de transtornos a essas famílias. Muito obrigado pelas informações. Lembrando que as famílias interessadas em receber essa assistência técnica, elas vão ter essa assistência gratuitamente, não vão pagar nada. Lúcia. Obrigada, Dilson. O Ministério do Turismo suspendeu temporariamente os repasses de todos os convênios destinados à qualificação dos profissionais do setor do turismo para a Copa. A decisão publicada hoje no Diário Oficial tem como justificativa um relatório do Tribunal de Contas da União. O Ministério do Turismo determinou que seja feito o levantamento dos convênios em andamento e os valores acordados. Hoje, no programa Café com a Presidenta, Dilma Rousseff fez um balanço da participação dela na Assembleia Geral da ONU e reafirmou que o Brasil está preparado para enfrentar a crise econômica mundial. Temos reservas internacionais em dólar, estamos fortalecendo o nosso mercado interno e estamos mantendo os nossos empregos. Vamos assegurar o crescimento da economia, vamos continuar com nossa política de distribuição de renda e vamos dar mais oportunidades para todos melhorarem de vida. O governo vai ampliar o serviço de atenção à saúde domiciliar e quer que até o final do ano 250 equipes multiprofissionais de atenção domiciliar estejam estruturadas, cada uma com capacidade para atender 60 pacientes em casa. Seu Francisco é paciente com internação domiciliar. Com 81 anos, tem sequela neurológica depois de uma parada cardíaca durante um procedimento médico. Dona Maria também recebe atendimento em casa e necessita de cuidados especiais. Pacientes como eles devem ser atendidos em casa pelo Serviço de Atendimento Domiciliar, SAD. Nós acompanhamos os pacientes fazendo visitas domiciliares com equipe multiprofissional de pacientes totalmente dependentes para as atividades de vida diária e com outras complexidades. No hospital em Ceilândia, o sistema atende 112 pacientes nessas condições. As condições básicas para que um paciente seja encaminhado para a internação domiciliar são estar com saúde estável, sem nenhuma medicação endovenosa e ter um cuidador em casa, que pode ser alguém da família que responsabilize pelo acompanhamento desse paciente. Até o semblante dele quando está em casa é diferente, é melhor. O acompanhamento do paciente domiciliar é feito por uma equipe multiprofissional de médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e nutricionistas. E o Ministério da Saúde financia 80% dos custos de cada equipe. Por mês, são quase 35 mil reais para garantir o atendimento. Mas a parceria com os cuidadores é fundamental para evitar a reinternação. Ter um bom cuidador já é meio caminho andado para atingir algumas metas que a gente estabelece no cuidado com os nossos pacientes em internação domiciliar. A meta do Ministério da Saúde ao ampliar o serviço é encerrar o ano de 2011 com 250 novas equipes multiprofissionais montadas. Um ganho não só para o paciente, mas para a melhoria do atendimento hospitalar do país. Qualquer paciente, quando se encontra no ambiente hospitalar, ele está sujeito a uma infecção hospitalar. Então, você retirando esse paciente do ambiente hospitalar, você reduz o risco de infecção hospitalar, você melhora a autonomia desse paciente, o conforto, a proximidade com a família e a possibilidade de reinserção na sociedade. O Ministério da Saúde quer chegar a 2014 com mil equipes no atendimento domiciliar. A grande diversidade de nomes, de localidades e de municípios brasileiros está no Banco de Nomes Geográficos do Brasil, lançado pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia Estatística. Os técnicos catalogaram tudo, nomes de vilas, fazendas, regiões e hidrografia. No estado do Amazonas, alguns nomes de localidades como Vai Com Jeito, Vai Quem Quer e Varre Vento. Ao todo, são 50 mil nomes geográficos catalogados e com a grafia oficialmente padronizada. Você sabe a origem do nome da cidade onde nasceu? Tem gente que dá um palpite. Acredito eu que seja em homenagem ao grande escritor Rui Barbosa. Embora eles não residiram e nasceu lá, mas em homenagem aí deve ser, né? Outros preferem não arriscar. Não sei, gostaria de saber até, mas não sei. Para piratambas, aí eu não sei. Para tirar este tipo de dúvida, o IBGE lançou o primeiro banco de nomes geográficos do Brasil que possui informações sobre mais de 50 mil localidades. De qualquer lugar do país, é possível acessar e pesquisar, além dos aspectos históricos, as coordenadas e a grafia correta do nome. Por exemplo, São João del Rey, em Minas Gerais, se escreve com I ou com Y no final. Para descobrir esta e outras curiosidades, basta entrar no banco de dados e digitar o nome da cidade. Mais de 2.500 têm nome de Santo. Um dos mais comuns é Santo Antônio. E o município de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, por exemplo, tem este nome porque foi construído em torno de uma das curvas do Rio Paraíba do Sul, formando quase um semicírculo. De acordo com o IBGE, os nomes geográficos são considerados um patrimônio e a ideia é padronizá-los. Por enquanto, o Rio de Janeiro e Paraná possuem dados mais completos. O Instituto busca parcerias com pesquisadores para ampliar o serviço para os demais estados. Além de mapearem o território nacional, os dados virtuais vão servir como fonte de pesquisa para estudiosos e a população em geral. O IBGE quer permitir uma rápida localização das cidades. As queimadas no Distrito Federal cresceram 255% neste ano, em comparação com 2010. No ano passado, foram destruídos 9 mil hectares de cerrado. E neste ano, a área chegou a cerca de 32 mil hectares. No Amazonas, até setembro deste ano, 2.165 focos de calor foram registrados. Para discutir técnicas de combate a incêndios e queimadas, especialistas internacionais participam de um encontro aqui em Brasília. Representantes de 23 países da Ásia, África e América Latina estão em Brasília para conhecer as técnicas e a tecnologia brasileira de combate a queimadas e incêndios florestais, como atuação de brigadas especializadas, emprego de aeronaves e monitoramento de focos de incêndios. São medidas que, além de ajudar a reduzir o avanço do fogo nas lavouras e em grandes florestas, também contribuem no controle das mudanças climáticas. Quando a gente fala das emissões brasileiras, entre 60 e 70% das emissões são provocadas pelo desmatamento e queimadas na Amazônia, desmatamento e queimadas no cerrado e na agricultura. Então, o grande esforço que nós estamos fazendo hoje é no sentido de reduzir o desmatamento e reduzir também as queimadas e aumentar a eficiência da nossa agricultura, para você reduzir essas emissões de gás de efeito estufa. Além de aprender com o Brasil, os países participantes vão contribuir com suas experiências. Cuba, por exemplo, enfrentou graves problemas como o aumento de queimadas e incêndios florestais na década de 1990. Segundo o professor Luiz Wilfredo, nesse período, o governo cubano adotou várias medidas que ajudaram a reduzir os incêndios florestais e as queimadas. A partir do ano 2000, os cubanos passaram a capacitar brigadistas, profissionais e voluntários, desenvolver campanhas e programas de educação ambiental, principalmente dirigidos aos camponeses, para que todos tivessem uma atuação mais eficiente nos períodos críticos das secas. Hoje, o número de focos de incêndio é de cerca de 300 por ano. Um índice ainda elevado, mas bem menor do que ocorria no passado. De acordo com o Prédio Fogo, o Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais, o Brasil desenvolveu uma larga experiência ao longo dos últimos 30 anos e tem muito a oferecer aos países que estão participando do curso, além de também aprender com eles. A gente tem aí, ao longo dos anos, adquirido algumas tecnologias, como criação de brigados, uso de aeronaves no combate e buscar também de países mais envolvidos. O que tem incêndios há muito mais tempo é as tecnologias adotadas aqui. Então, a gente vai estar repassando essas tecnologias para esses países, assim como a questão da prevenção, das interagências, que é estudar também os meios, os mecanismos possíveis de serem adotados nos seus países, e eles vão estar adquirindo essa experiência nossa. E, de contrapartida, nós vamos estar pegando algumas experiências locais. As tecnologias, mesmo que primárias, são tecnologias boas. Então, a gente pode estar usando alguma coisa aqui ou adaptando também, utilizando aqui, principalmente na parte de prevenção. Porque a prevenção, necessariamente, não tem que ser uma coisa muito elevada, com muito conhecimento. Pode ser uma coisa de base que a gente não tenha percebido até hoje. O primeiro curso internacional sobre mudanças climáticas globais, queimadas e incêndios florestais, vai até 30 de setembro. As empresas interessadas em prestar assistência técnica para famílias quilombolas em situação de vulnerabilidade social, já podem participar de uma chamada pública. Ao vivo, a repórter Priscila Machado tem os detalhes. Boa noite, Priscila. Boa noite, Lúcia. A ação faz parte do Plano Brasil Sem Miséria. Ao todo, vão ser investidos mais de 9 milhões de reais. E 5.520 famílias quilombolas vão ser atendidas. Para dar mais detalhes, está ao meu lado Edmilton Serqueira, assessor especial para povos e comunidades tradicionais do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Que estados vão ser atendidos e que tipo de assistência técnica essas famílias vão receber? Bom, boa noite. Os estados atendidos são Pará, Maranhão, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais e Espírito Santo. E dentro do trabalho que está previsto, consta um diagnóstico da comunidade, diagnóstico social familiar da unidade produtiva e também um diagnóstico da comunidade quilombola. De posse desse diagnóstico, será montado um projeto de estruturação produtiva, tanto para as famílias quanto para a comunidade. Então, que tipo de assistência técnica que elas vão poder receber? Com o projeto de estruturação produtiva, elas poderão estar trabalhando com o cultivo, com a plantação, a criação, ou seja, os técnicos estarão orientando essas famílias num processo participativo, não algo imposto, onde você chega com um produto para impor a comunidade, mas um processo de construção coletiva. E isso é para ajudar a aumentar a renda? Ou a produção vai ser para consumo interno das famílias? Como vai ser? Exato. Essa produção, ela num primeiro momento visa assegurar o autoconsumo, está relacionado à segurança alimentar e nutricional dessas famílias e o excedente será comercializado. E as famílias vão poder opinar na construção desse modelo de assistência técnica? Com certeza. Inclusive, quando nós estamos chamando a atenção o tempo todo, que trata-se de um projeto de construção participativa, onde as famílias, em todo momento, estarão construindo juntamente com os técnicos que estarão atuando nas respectivas comunidades. Obrigada pela entrevista. As empresas que quiserem informações sobre assistência técnica, basta entrar no site do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Lúcia. Obrigada, Priscila. Nós ficamos por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Uma boa noite para você. Lembre que as reportagens do jornal estão na internet. Uma boa noite para você e até amanhã. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau.